Olá, boa noite, aqui é Renata Rocha. Esta prática é um convite para você fazer um mergulho para dentro, acessando uma conexão profunda com o Criador, abrindo-se para receber os insights divinos e se reenergizando para realizar os seus sonhos e metas. Feche os olhos suavemente e comece a respirar de forma profunda e lenta, permitindo que cada respiração acalme a sua mente e o seu corpo. Conforme você respira profundamente, sinta a tensão deixando o seu corpo. Imagine-se sendo envolvido por uma luz suave, curativa e reconfortante que acalma cada músculo e os libera de qualquer rigidez. Sinta o seu corpo afundando suavemente no colchão, entregando-se a um abraço acolhedor da noite. Relaxe completamente. Deixe-se ir cada vez mais e mais para dentro de você. Agora, imagine-se em um local sagrado e tranquilo, cercado pela luz suave da lua e pelas estrelas cintilantes no céu. Você está em um jardim celestial, onde cada flor e árvore irradiam uma energia de paz e serenidade. Sinta-se conectado com a presença do Criador, permitindo que sua amorosa energia envolva todo o seu ser. Neste momento, abra seu coração e sua mente para receber a presença do Criador em sua vida de forma ainda mais intensa, estando mais consciente desta energia que já faz parte de você. Sinta-se em harmonia com o universo, com toda a criação. Reconhecendo a divindade que reside dentro de você. Permita-se ser preenchido pela serenidade divina, encontrando conforto e tranquilidade em sua conexão com o Criador. Entregue agora todos os seus problemas medos, angústias, frustrações, tudo o que você não pode resolver sozinho. Entregue também seus sonhos e desejos, colocando-se completamente aberto para receber o que lhe foi enviado com alegria e desapego, pois o Criador sabe o que é melhor para você. Repita mentalmente. Divino Criador, Neste momento de meditação, mergulho nas águas profundas da minha própria alma, buscando a conexão contigo e experimentando a plenitude do teu amor incondicional e a paz que só tu podes oferecer. Permito-me ser guiado pela tua luz e pela tua sabedoria, encontrando paz e harmonia em cada respiração. Que minha mente se abra para receber seus insights divinos, orientando-me a cada passo da minha jornada com clareza e discernimento. que a tua luz envolva o meu ser dissipando todas as preocupações e ansiedades e me concedendo o descanso e a renovação. ao me conectar com a tua presença sagrada em meu coração, silencio as agitações da minha mente e me entrego à quietude e à intimidade contigo. que cada batida do meu coração ecoe a tua presença amorosa, preenchendo-me com gratidão e aceitação por tudo o que sou e por tudo o que me rodeia. Eu sou amado e protegido pelo Criador. Confio na sabedoria divina que guia meu caminho. Estou seguro e em paz envolvido por seu amor incondicional. O Universo me surpreende de maneiras incríveis e maravilhosas. Universo o que posso criar hoje que me trará mais consciência? O que eu posso escolher hoje que abrirá as portas para as possibilidades ainda mais amplas? como isso pode se transformar melhor do que qualquer coisa que eu jamais imaginei? Deixe transbordar em seu coração a alegria da gratidão por tudo de melhor que já está a caminho estando completamente grato e feliz pela realidade que você vive hoje. Permita que essa energia de manifestação positiva banhe todo o seu corpo abrindo-se completamente para as infinitas possibilidades. ainda de olhos fechados e se banhando nessa energia curativa mágica e de manifestação respire profundamente trazendo a consciência a compreensão de que você pode retornar a este espaço de serenidade sempre que precisar fortalecendo sua conexão com o divino a cada respiração que você tenha uma noite de profunda paz e harmonia sentindo-se renovado e abençoado pela presença do Criador em sua vida. Você acordará amanhã com muito mais energia de exposição e vontade de viver e realizar os seus projetos. Quanto mais realizar esta prática mais se tornará fácil para você relaxar estar em paz e receber os insights divinos com facilidade e fluidez. Bom sonhos! e aí e aí Amém. 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 Amém.